Olá meus amores, bem-vindos a uma série nova aqui no canal E se você quer que ela continue, já deixa o seu like aqui embaixo, beleza? Porque a galerinha que estiver deixando o like, eu vou colocar as skins na escola, galera Sim, vocês vão estar aqui na série, vocês vão poder se ver aqui na série Mas vocês vão ter que deixar o like e comentar aqui embaixo o seu nick do Minecraft E se você quer aparecer, beleza? Então comenta, sei lá, Wolf, me coloca, por favor Porque daí eu vou estar vendo que você realmente quer aparecer E que você realmente deixou o seu gostei aqui no vídeo, beleza? Porque só vai aparecer, galerinha, quem tiver realmente deixado o gostei e comentado, beleza? Porque eu vou verificar tudo isso, belezinha? Bom, essa história aqui não tem nada a ver com o Boruto, não tem nada a ver com o Saruto Não tem nada a ver com as outras séries, galerinha É uma série que eu sou uma criação, digamos, do Madara, beleza? E eu tenho que reviver ele, tá ligado? Então eu vou ser meio que um espiãozinho aqui na vila, entendeu? Então eu espero que vocês curtam e deixem o seu like aqui no vídeo, demorou, galera? Agora fiquem com o vídeo que tá muito legal Cheguei no lugar preferido do meu pai O lugar onde ele manteve todos esses anos escondidos de todos e de todo mundo Ele amava esse lugar, ele amava esse clã também Até eles fazerem isso com ele, de traírem ele Mas agora ele vai voltar Ele vai voltar, ele vai voltar E eles vão ter que sentir o poder de Uchiha Madara O Uchiha mais forte e vivo Se eu não me engano, existe mais um Uchiha vivo, né? Que é aquele Sasuke Vamos ver se ele vai se juntar com a gente Depois que o Uchiha Madara viver E a gente reviver o clã Uchiha Isso vai ser muito bom Ah, isso vai ser muito bom mesmo Eu não vejo a hora de ver a cara do Madara Zetsu, eu já falei pra você não ficar conversando comigo Nessas horas mais importantes Ah, só porque você vai reviver o seu papai Você acha que pode falar assim comigo? Eu espero muito pela volta de Uchiha Madara Eu quero muito ver a cara dele Assim que ele me encontrar Por que você quer tanto ver a cara dele? Você tem alguma coisa a ver com ele? Não É claro que não Essa voz me irrita Essa voz me irrita muito Mas cheguei no lugar No lugar onde todos verão o meu pai voltando Todos verão ele voltando à vida Chegou a hora Chegou a hora Bom, primeiramente Eu tenho que fazer o lugar, né? Onde eu vou trazer ele de volta Bom, vamos lá Eu acho que é mais ou menos assim Calma Aqui 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 Tudo bem Agora eu tenho que pôr isso Agora eu tenho que pôr isso E colocar assim E assim Beleza Beleza Já tem um corpo ali dentro Que vai utilizar como receptáculo, né? Tudo bem Agora chegou a grande hora Bom Um pequeno fio de cabelo do meu pai Um pequeno totem Porque isso não é um simples Edu Tensei Digamos que é uma versão avançada do Edu Tensei Agora Eu vou fazer tudo Tudo que tiver em meu alcance Pra trazer você de volta, papai Agora um fiozinho de cabelo A arma mais preciosa do meu pai A sua gambai A arma que ele usou durante anos e anos e anos E tem muito DNA dele Muito mais do que esse fio de cabelo Agora isso Agora um papitadinha de Uchiha Deixa eu dar o meu chakra ali Pronto 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 E agora A grande hora Se eu juntar tudo Combinar tudo Vai dar Isso Dentro desse símbolo Dentro disso Vai estar o meu papai Ele vai voltar a vida Eu não tô acreditando nisso Vai Coloca logo Fute Ramadara Cala a boca Zetsu Tu vou fazer tudo no meu tempo Eu vou fazer ali em cima Porque eu quero que o meu pai veja tudo Veja onde eu realmente estou Ele vai se orgulhar de mim Ele vai se orgulhar de mim Isso vai ser muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Agora Só Coloca ele E Papai Olá Filho Papai Por que que Por que que Só tá aparecendo um pouco de você Bom Digamos que talvez o seu Jutsu Não deve ter dado tão certo Filho Mas eu estou feliz Você fez isso pelo seu pai Filho Mas fique tranquilo Que eu vou conseguir Digamos Que ficar nesse mundo Por quanto tempo eu quiser Mas Papai Você Nem tem Corpo Digamos Olha isso Eu consigo passar por dentro de você Tranquilamente Papai É por isso Que eu te criei Meu filho Eu vou ficar dentro de você Meu garoto Você vai ter os meus pensamentos As minhas habilidades Você vai ter tudo Exatamente como seu pai Meu garotinho Você só vai ter a sua aparência Então A gente vai reviver O nosso clã Filho A gente vai fazer Muita coisa Junto Ai 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 Bom Aquele tal de Sasuke Ainda está vivo Bom Papai Ele está sim Ele O Naruto O Naruto Até teve um filho E o Sasuke Também teve um filho O nome dela é Sarada Ochiha Parece que o único Tirra sobrevivente Ai Ai Teve uma herdeira Bom Nós vamos atrás dos dois Mas antes Meu garoto Use o seu poder E deixa eu ficar dentro de você Como Eu fosse um Como que eu posso te explicar Como se a gente fosse dois Em um só Filho Você confia em mim? É claro que eu confio Papai Eu sempre confiei Eu sempre vou confiar Ai Então chegou a hora Hum Olá Madara O que? Filho O que você está fazendo Com esse cara? É Papai Ele falou que Estava junto com a gente No plano Foi esse infeliz Esse infeliz Que acabou comigo Na guerra ninja Ele que atravessou Essa mão dele Sobre mim Filho Mas a gente vai Atrás dele também Pode ficar Tranquilinho Filho Agora use o seu poder E deixe o seu pai Dentro de você Tá bom Papai Isso é por você E por todo Claudinha Um corpo jovem Ai ai Eles não Mal esperam O que está por vir Quando eles souberem Todo o poder Que eles vão sentir Eles vão se ver Com a gente Meu filho Eles vão se ver Com a gente Agora volte Para a vila Haja Normalmente E quando for a hora Eu vou te avisar Meu garoto Você está saindo Muito bem Ainda bem Que eu te criei Meu filho Tá bom Papai Eu vou voltar Para a vila E vou fazer certinho Como você sempre quis Eu vou agir Normalmente Como se nada Tivesse acontecido E eu vou até Tirar a roupa Porque eles não podem saber Que eu sou um Tirar Parece que você está aprendendo Filho Você ficou muito Mas muito Esperto e forte Meu garoto Eu consigo sentir No seu No seu DNA No seu corpo Que você realmente Está muito Forte Agora vá Vá Volte para aquela vila Haja Normalmente E assim que for a hora Eu vou te avisar Tudo bem papai Eu não posso levantar Suspeita Eu não posso levantar Nenhuma suspeita De que O meu pai Está de volta Eu tenho que agir Normalmente Normalmente Como se nada Estivesse acontecendo Como se nada Estivesse acontecendo Mesmo Será que eu consigo Pular esse portão Da vila agora Porque ontem Eu não consegui Será que com o Chacara do meu pai Eu consigo Deixa eu ver Uou Eu consigo Eu estou mais forte Também Olha isso Isso é muito bom Tudo bem Agora tenho que voltar E agir normalmente Parece que ninguém Me viu Ninguém Viu Ninguém me viu Beleza Agora é a hora Agora é a hora Que todos eles vão sentir O verdadeiro poder De um Moe tiga Moe tiga Tchau Tchau